Paulo Freire, ele dizia que o ambiente escolar deve ser um ambiente usado para finalidades políticas e não educacionais. Satanás desocupado teve uma ideia infernal. Foi criar uma serpente para fazer somente o mal. Pegou 10 cachorros doidos, leite de canguru, urina de 3 gambás e a tripa de um urubu. O espírito de Caim, uma cachaça de cana preta, 20 quilos de maconha e a capa do capeta. Um litro de gramocil, algumas bicheiras de porco, 20 doenças do mundo e um maribão do caboclo. Tudo isso foi colocado numa panela a ferver e assim criou forma de gente como o diabo quis fazer. Satanás achando pouco, misturou merda de porco até achar que ficou a push. E ao soltá-lo pelo mundo, batizou o vagabundo por George W. Bush. Que isso, cara? É o paz e amor que a gente aprendia no MST, sabe? Inclusive, eu vou citar um poema aqui, para quem acha que o MST é muito paz e amor. Olha o tipo de poema que eles ensinavam para as crianças lá. O amor que eles tinham pelos capitalistas, né? Dizia assim, Satanás desocupado teve uma ideia infernal. Foi criar uma serpente para fazer somente o mal. Pegou 10 cachorros doidos, leite de canguru, urina de 3 gambás e a tripa de um urubu. O espírito de Caim, uma cachaça de cana preta, 20 quilos de maconha e a capa do capeta. Um litro de gramocil, algumas bicheiras de porco, 20 doenças do mundo e um maribon do caboclo. Tudo isso foi colocado numa panela a ferver e assim criou forma de gente como o diabo quis fazer. Satanás achando pouco, misturou merda de porco até achar que ficou a push. E ao soltá-lo pelo mundo, batizou o vagabundo por George W. Bush. Que isso, cara? É o paz e amor que a gente aprendia no MST, sabe? Isso aí você aprendeu quando você era criança? Aprendi com 13 anos de idade. Eu não consigo esquecer porque é preguina na alma. Meu Deus do céu. E eles vendem essa ideia de paz e amor, mas isso é o que é ensinado lá dentro. E sabe o que as pessoas... Nós temos... Eu sempre digo isso aqui. Nós temos um grande erro brasileiro de não buscar a nossa história. Embora a gente foi doutrinado a não conhecer a nossa história. Se nós analisarmos o golpe de 1889, que é o golpe da república pelos positivistas, é a mesma ideologia que foi pregada lá no colégio militar de Rialengo, quando tudo começou. Solon Ribeiro, positivista da época, influenciado pelos imigrantes italianos que aprenderam isso com os franceses, começou uma revolução dentro do nosso país. E a Era Vargas é exatamente o ápice de todas essas coisas. Inclusive, na Era Vargas foi criada a voz do Brasil, que era o único meio de comunicação que poderia existir na época Vargas. Não existia mais nenhuma outra rádio. E era a rádio dele. Propaganda. A TV dele, que ele doutrinava. Ele decidia o que aconteceria. Tanto é que, depois de Vargas, em 1950, ter sido... Perdeu a eleição por, se não me engano, Carlos... Não, Carlos é o radialista, que teve uma tentativa de assassinato. Foi porque ele foi o único a ter recurso para ter um jornal que pudesse contrapor as ideologias criadas pelo Getúlio Vargas. Então, você percebe que é sistemático. Eles estão tentando fazer isso de tempos em tempos dentro da nossa nação. E eu ouvindo o Pedro falando aqui, do que eu gosto, do pouco que eu tenho de conhecimento da minha história, mas eu gosto de conhecer a minha história, e você percebe que a coisa se repete. É uma forma absurda de doutrinar as pessoas, principalmente as crianças. Nós vemos isso no nosso método de ensino. Foi o Júlio Prestes, não? Júlio Prestes foi o concorrente dele ao qual ele tomou o poder. É, porque o Prestes ganhou em 1930. Carlos, foi Carlos alguma coisa. Inclusive, ele era um ex-esquerdista. O pai dele era um esquerdista ferrenho, e ele também era um esquerdista. Ele se chama Carlos Solon, quase parecido com isso. E ele deu esse grito mesmo para a sociedade, onde despertou e manifestou a loucura de Getúlio Vargas, que até mesmo o nosso socialista saudoso que morreu agora, que o Alex não deve gostar muito dele, não, depois da Gabriela Rodarte aqui. Quem? Que é o... Gente, esqueci o nome dele. Morreu agora? É, morreu no ano passado agora. Mas ele dizia que Getúlio Vargas era um psicopata, cara. Agora eu fiquei curioso de saber que ele era. Filósofo? É, filósofo. Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, isso. Você falou socialista. Socialista? Eu falei, uai. Eu falei, caramba. Filósofo, né? O Olavo de Carvalho, ele fala isso. Ele tem, inclusive, uma biografia do Getúlio Vargas, e ele mesmo diz que Getúlio Vargas era um psicopata, que ele era um psicopata. Então, você percebe que é a mesma forma de doutrinação que eles vêm tentando fazer até hoje dentro de alguns movimentos. Olha só, Júnior. O sistema do MST, e aí talvez seja uma das maiores raivas, os maiores ódios que eu tenho do movimento é por conta disso. Eu me senti muito prejudicado na área da educação. Eu cresci e estudei nas escolas rurais do MST, e você vê uma idolatria muito grande a Paulo Freire. Paulo Freire é o patrono, Paulo Freire chega a ser Deus dentro desse ambiente educacional. E a gente vê o estrago que Paulo Freire causou na educação do Brasil. Porque existe algo que talvez seja o ponto central da ideologia de Paulo Freire, que, na verdade, é uma repaginação das ideias marxistas. Você pega a pedagogia do oprimido, você pega as cartas, os livros, as obras de Paulo Freire, você vai perceber que é algo que é muito latente a todo tempo. Ele diz que vai combater o que ele chama de a ideia de depósito bancário, que é a ideia do professor falar e o aluno receber apenas o conteúdo, sem questionar, sem duvidar, etc. A gente sabe que esse não é necessariamente o processo natural da educação, que é legítimo. Mas, enfim, Paulo Freire dizia que o ambiente escolar deve ser um ambiente usado para finalidades políticas e não educacionais. Ele dizia que a finalidade da escola é auxiliar a criança a se perceber dentro da sociedade e começar um processo de doutrinação necessariamente política. Essa é a finalidade, a ferramenta que o Estado deve usar para doutrinar os filhos da sua nação. E aí você pega, por exemplo, vamos falar sobre o tijolo. Eles não vão usar a ideia utilitarista do tijolo. Por que o tijolo foi construído? O tijolo é um material feito de barra, etc, etc. Não. Vamos falar sobre o tijolo. O tijolo tem aqui oito furos, mas o tijolo, quem usa o tijolo é o pedreiro. Você sabe quanto é o salário de um pedreiro? O pedreiro é explorado pelo engenheiro. Então começa um processo já de luta de classes aqui, onde você coloca o pobre contra o rico, você coloca o trabalhador contra o patrão, você coloca o negro contra o branco e você começa a dividir para você politizar. Essa é uma ideia que chega a ser demoníaca. Resumindo, coloca o trabalhador contra o capitalismo. Exatamente. E aí entra um clichê que não tem como sair dele, que é a questão da meritocracia. Não existe desenvolvimento sem meritocracia. Ninguém vai trabalhar sem não ser pela meritocracia. Não existe essa ideia de você tirar a ideia da propriedade privada. O direito à propriedade deve ser um valor, um princípio sagrado, entendido como direito natural. Porque quando você não reconhece o mérito e a recompensa do trabalho, quem é que vai trabalhar? É uma questão básica da existência humana. Você só vai produzir, você só vai trabalhar porque você vai encontrar benefício e mérito nisso. Inclusive isso é um fato. Inclusive há comentários nos nossos vídeos onde nós abordamos esse problema, que é uma crise nacional que nós vivemos, que é da falta de mão de obra. Nós não temos mão de obra qualificada e nem desqualificada. Eu sou empresário, nós temos aqui outros empresários. A gente sabe o quanto é difícil você encontrar uma mão de obra. Porque esse método parece que é emburrecimento, sabe? Proposital das pessoas. Eu fui na pizzaria, no final de semana agora, com meus pais. Aí chegamos lá na pizzaria e aí escolhemos a pizza. A pessoa perguntou assim pra mim, você quer catupiry? Quer borda? Eu falei, tem de quê? Catupiry, tarará. Eu gosto muito de catupiry. Mas desde que seja o catupiry, catupiry. Da marca catupiry. Eu vou fazer uma propaganda aqui, né? Patrocina a nossa marca catupiry. Patrocina a gente, catupiry. Aí eu perguntei pra atendente, sabe? Eu falei, mas qual é a marca? Não sei. Aí ficou eu e meu pai se olhando assim. Falei, moça, mas qual é a marca? Não sei não. Aí eu tinha acabado de sair da igreja, tava de boa. Tava zen. Tava crente. Ana Paula do lado. Ana Paula do lado. Aí meu pai, meu pai, meu pai que é estouradão. Meu pai tava zen também. Tinha acabado de sair da igreja. Aí meu pai falou assim, você pode ir ali perguntar qual é a marca do catupiry? Ela não gostou, velho. Mas ela foi. E aí ela foi e voltou putaça da vida. Falou qual era a marca. Eu falei, não, eu quero. Até bom. O negócio lá era até bom. Mas ela não quis mais atender a gente. E nós somos extremamente educados. Mas aí vem o ponto, cara. Eu falei com meu pai assim, eu tenho dó. Tenho pena do dono disso aqui. Porque o cara empreende, o cara gasta uma grana do caramba. Corre o risco. Corre o risco. Enfrenta a burocracia. Isso. E parece que o funcionário tava ali fazendo um favor pra ele. É. Tô fazendo um favor pra você. E isso, inclusive, eu tenho até uma visão pessoal minha. que o marxismo, ele fez um ciclo vicioso dentro do... É, da relação simbiótica entre o empresário e o empregado. Isso é uma relação simbiótica, cara. Um não subexiste sem o outro. O patrão, ele necessita do funcionário para existir. E o funcionário necessita do patrão. Isso é um relacionamento simbiótico. Um necessita do outro. Mas há um ciclo de desonra quando entra essa cultura e transforma a mente das pessoas, né? Ao ponto dela se vitimizar e querer colocá-la na posição de vítima e não entender que ela é fruto daquilo que ela produz, que é desonra. Fica o patrão desonrando o funcionário porque o funcionário não cumpre o seu papel. E o funcionário desonrou o patrão porque acha que o patrão está explorando ele. E esse ciclo de desonra transforma no que nós vivemos hoje. Eu acho que eu já falei aqui, inclusive, de uma conversa que eu estava tendo com um grande... Um grande diretor de uma empresa que ele estava verificando a questão de implantação, né? Sim, falou, falou. Que eles usam, as fábricas hoje, as grandes empresas usam os dados de assistencialismo para decidir onde que eles vão instaurar uma fábrica. Porque faz todo sentido. Se você tem uma população que 40, 50, 60% dela depende do assistencialismo, ela não quer trabalhar e ela também não quer consumir um produto de qualidade, ela não tem recurso para isso. E eu tenho algo para corroborar sobre isso. Em 2019, eu tive a oportunidade de ir pela segunda vez na Embaixada da Polônia e na Embaixada da Suécia. Os caças gruipos estão aqui. E, perdão, em 2018, que o deputado então não era deputado, era consultor legislativo da Câmara. E como envolvia a defesa, era a área dele, nós estávamos lá. E eu me lembro que o embaixador da Polônia, ele é muito crítico ao movimento MST, o que estava aqui. Estamos juntos, embaixador. Porque a Polônia é um país que sobreviveu a duas guerras. É a vizinha da Rússia. Um país pequeno, mas que hoje tem um armamento bélico, coisa de louco, incrível. A Embaixada, você já percebe isso. Eles são muito rápidos. Eles foram derrotados duas vezes, sobreviveram, e hoje estão prontos a enfrentar qualquer guerra, tanto que não sofrem mais ataque, mesmo sendo pequeno. Mesma coisa a Embaixada. E o embaixador falou uma coisa interessante. Ele disse assim, as nossas empresas, que são as maiores fornecedoras de armamento bélico do mundo, só perdemos para Israel, porque Israel tem armas exclusivas, então só eles fabricam aqueles armamentos, a munição, nós fabricamos igual assim, o cara que tem iPhone só pode usar iPhone, o cara que tem Android cabe em qualquer celular, mais ou menos isso. É isso aí. Então eles fabricam para várias armas. O que ele disse? Ele disse, nós escolhemos a Nápoles, porque é uma cidade onde o assistencialismo não domina, e é o povo que gosta de trabalhar, porque é uma cidade cosmopolita, ou seja, quem quer trabalhar de qualquer canto do Brasil, vem para a Nápoles. Então eu achei interessante, bate muito com o que você falou. O Centro-Oeste é assim, né? Então 16, vamos lá. Mas vamos lá. 16% do show. Durante esse período do seu lado.